Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês aqui o legenda online é isso aí tô aqui jogando com meu filhão e hoje eu resolvi postar esse vídeo aqui eu vou colocar o nirvana pesadelo tá e vamos ver se a gente consegue passar ou não é vou escolher aqui essas acho que essas 15 aqui já tá bom já tão bons é só o que lá que tô meu filhão aqui começar ele tá jogando xazewalk para quem não sabe o maicon você está na telinha sorrinha eu coloquei errado aqui eu esqueci de colocar mais um erro só que eu vou entrar sem ganhos né porque a meu avatar já tá bem elevado só que nós temos um boost do outro tá pessoal então vai dar para a gente conversar se vocês quiserem aí depois postem aí que aí eu farei um vídeo com nós jogamos no mesmo ambiente fica melhor né ele tava no quarto dele eu tô aqui no meu no meu final de gravação eu acho que eu tô aqui no meu final de gravação eu vou deixar minha fúria aqui é é é é é é é é é faz muito tempo que eu não jogo essa minha conta aqui porque é um tempo sem jogar só é é é é não há é é é é é é é e O nome do meu guardião aí vem, o dele qual que é? Guardião da... Guardião da Chazê Qual que é o mesmo nome? Esse menino é um barato Comecei como eu não ia entrar Música Tem que falar pra esperar Pra mudar esquema agora já era Vou mostrar pra vocês aqui meu O meu patch Música 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 Se inscreva no canal. 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 соответs, Europé... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é mesmo? Vá lá Música 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 Uma versão conseguiu terminar A parte mais chata é aqueles dois chefes da... Dois cavalos... Dois Centauros, né, de água Passando eles, o resto fica de boa Se o mago também ajudar na cura Ah, agora funciona, essa cura dele é interessante Isso funciona quando quer Como incrível que pareça Não, não, não Não, não, não Bom, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Porque Tá chato, viu Não sei se é o plugin, não sei o que que é Que no chefe Que eu não falei pra vocês em outra hora Funciona quando quer a cura do mago Agora vocês viram que encheu, né Então Vou ver na habilidade aí como é dele, como tá Vou fazer até algumas coisinhas aqui Bom, aqui o intuito desse vídeo é só mostrar a fase pra vocês, né Depois, mais pra frente eu estarei mostrando pra vocês Dependendo dos comentários que vocês deixarem aí Eu estarei mostrando pra vocês como Upar esse negócio, as habilidades deles, tá Pode ver que tá 4 barra 5 Aqui tá 3 Mostrando pra vocês, né Mostrando pra vocês como fazer isso daí Tá certo Não sei se eu pego isso ou pego isso Eu vou tentar ensinar com isso aqui Espero que dê certo Mas depois eu vejo isso Vamos colocar mais um ponto tudo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nem vi como é que eu mais escutar Ah, tudo bem Eu tenho Eu tenho aqui, ó Mas acho que do escudo não precisa mais Vou colocar mais ataque agora Porque já estou chegando Para o final mesmo Ah, tudo bem Nossa Nossa As plantas de mim são bravas, hein 148 mil Experiência, tá bom Mas do herói 240 mil De torno do herói Vem pegar, vem Vem Olha aqui de novo, ó Ixi, isso é lento, meu Ixi, olé, olé, olé Oi, 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 pega, pega, pega Pegou É, na verdade foi eu que peguei ele. Vamos ver esse clone, vai. Depois eu pego mais fúria lá. Tchau, tchau. Vamos usar o pet que é o seguinte. Ih, rapaz. Ele deu confusão, hein? Ainda bem que foi nele. Ih, matei meu bop-up agora aqui. Que nicho miserável. Ah, até que vai nele mesmo. Não tem uma linha pra atacar. Não tem uma linha pra atacar. Não tem uma linha pra atacar. Ah, coitado. São 5 milhões, 940 mil de experiência. Não. Eu vou ganhar aqui. Acho que eu ganhei coisa boa. Meu, eu sei, viu? Bom, eu tenho ordem de punição, dá pra fazer mais uma. Mas... É isso aí, pessoal. Tô ficando aqui mais um vídeo interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir meu canal. Tá ok, pessoal? Compartilhe com seus amigos. Acione o sininho aí pra... Me ajudar aí pra mim... Conseguir colocar mais vídeos aí pra vocês interessantes, tá? Porque se vocês se inscrevendo... Acionando o sininho, compartilhando... Assim meu canal vai crescer e... Vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá ok? Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.